Estou aqui no Arunos, no espaço de esporte que temos o Tony, que é irmão da Eugênia, que faz todo esse encanto, os arranjos de quebram. E aqui realmente eu estou em comunhão com Deus. Se você tiver uma continuidade, venha conhecer até amanhã o espaço da Eugênia, depois eu vou dar o telefone e o endereço. Então, gente, imagina as nossas flores, que é a criação de Deus. O grande arquiteto do universo é Deus. Então, a lua, as estrelas, o sol, as montanhas, os rios, os mares. Então, isso é para provar que Deus realmente existe. Em cada flor que nasce, em cada lua, em cada estrelas que estão no céu, que surge a cada noite, a lua cheia, a lua crescente, a lua amigante. É Deus, é Deus que está ali. Eu falo que meu marido, Naim, também, eu sinto ele em cada nascimento. O sol, cada lua que está ali. Não só Naim, como todos os meus antepassados, principalmente meus amigos, a Uganda. Enfim, eu mando abraço também para o José Ruganda, que escreveu Oração de Pai. O livro, como você também, que está lá no colégio, na Yamate, na Vida e Esperança, 191, 490-186. Então, aproveitando o livro, eu quero desejar para todos um feliz Natal maravilhoso, festeado de carinho, de amor, de saúde, de paz, de alegria, de equilíbrio, enfim, tudo o que tem de melhor na vida. Aqui nós estamos gravando, para colocar, não, mas olha lá, o dela é isso aqui, nós não estamos gravando o negócio para pôr no YouTube? Já era tudo, agora já era tudo. Você foi mexer?